Segundo Seminário de Filosofia Antiga na UERJ Marcha da Maconha Proibida Final do Campeonato Carioca Essas e outras notícias você acompanha agora no Telejornal UERJ Online Olá, sejam bem-vindos a mais um Telejornal UERJ Online Eu sou Caio Arthur Eu sou Renata Sofia E se você tiver alguma crítica, sugestão ou elogio pra gente São no e-mail para contato arroba tvuerj.com.br E hoje aqui a estreia de Caio Arthur Que já participou de algumas externas Mas é a sua primeira vez em estúdio Tudo bem Caio? Tudo bem Sofia Tá gostando aqui do clima do estúdio? Tô adorando, é um prazer estar aqui com vocês Ah, que ótimo E agora vamos às notícias Acontece entre os dias 5 e 9 de maio O segundo seminário de filosofia antiga Marcos Nascimento traz mais informações Isso mesmo, o Núcleo de Estudos da Antiguidade está organizando o seminário Cujo objetivo é aprofundar os estudos na área de filosofia Estamos aqui com a professora Isabela Bocailva Que é a organizadora do evento Professora, quais serão os temas abordados nesse seminário? Bom, nesse seminário a gente tem desde os pré-socráticos Até temas do helenismo, né? Que abordam o helenismo Então, a gente passa por Platão, Aristóteles Que são pensadores bastante conhecidos Mas há outros também Que a gente vai aqui estar falando deles É o segundo seminário de filosofia antiga A gente tem o interesse de estar participando Dessa discussão da filosofia antiga Com outras instituições brasileiras Porque é impossível se pensar a filosofia Sem a consideração do seu nascimento Da sua origem É necessário Que a gente Comece a estimular Que aqui na UERJ também Se o estudo da filosofia Se volte para a filosofia antiga também É isso Lembrando que o seminário acontece aqui na UERJ Aqui na RAV 94, no nono andar Marcos Nascimento para o telejornal UERJ Online E no segundo semestre será aberto o NOESIS Que será o laboratório de filosofia antiga Que tem o intuito de aprofundar os estudos E pesquisa em filosofia E agora, mudando um pouco de assunto A marcha da maconha Que seria realizada no domingo Dia 4 de maio Em Ipanema Foi proibida a partir de um pedido Do Ministério Público Que usou o argumento de que o movimento Que é apresentado com a manifestação política pacífica Estaria camuflando uma ação Pela difusão do consumo da droga O que seria crime Os organizadores chegaram a recorrer Porém tiveram o pedido negado Eles alegam que a proibição Feita à próxima data do evento Seria uma tática de não deixar tempo hábil Para que se recorresse da decisão judicial E o homem que passeava no local Onde seria a manifestação Com o cachorro Carregando uma placa de apoio ao movimento Foi detido pela polícia Só que ele apenas assinaria Um termo de responsabilidade E seria liberado em seguida Enquanto essa caminhada era proibida Outra foi realizada também na Zona Sul Só que em Copacabana Se tratava de uma passeata anti-drogas Pela defesa da família Uma iniciativa da Comissão Municipal Da Prevenção das Drogas Da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral Acompanharam de perto o movimento Para evitar que futuros candidatos Aproveitassem para fazer campanha Ou qualquer tipo de promoção pessoal Exatamente E agora mudando de assunto O Sindicato dos Trabalhadores Das Universidades Estaduais do Rio de Janeiro Realiza o sexto congresso aqui na Universidade Mariana Moreira tem mais informações Exatamente O Sintoperde realiza aqui na Universidade Entre os dias 6 e 8 de maio Um congresso com a temática Autonomia Universitária E o papel do movimento sindical Haverá duas mesas de debate Uma sobre a conjuntura internacional e nacional E outra sobre o tema central do congresso Que é a autonomia universitária O congresso contará com a presença De João Pedro Steddle do MST Altamiro Borges da revista debate sindical E Milton Temer da fundação Laura Campos Além das mesas Os palestrantes vão falar sobre os acontecimentos de abril Como a ocupação da reitoria da UNB Por estudantes universitários O evento acontece nos dias 6, 7 e 8 de maio Aqui na Universidade no Auditório 11 No campus Maracanã a partir das 10h30 da manhã Mariana Moreira para o telejornal UERJ Online Obrigado Mariana E falando em feriadão Esses últimos dias tiveram um saldo positivo nas estradas Comparado ao mesmo período no ano passado Exatamente Apesar do aumento do número de multas Houve a diminuição em 25% dos acidentes 40% dos feridos E de 15% nos óbitos Das multas quase a metade é devido ao excesso de velocidade Além de 19 estabelecimentos que foram multados Por venda de bebidas alcoólicas Agora o que falta saber é se essa diminuição foi devida a um aumento de conscientização da população Ou se foi só porque foi um feriado de chuva É isso mesmo Sofia E para alguns o feriado trouxe mais alegrias ainda Confira os comentários de esporte com Pedro Stein É isso aí Caio Final do Carioca Reunindo o vencedor da Taça Guanabara Flamengo Com o vencedor da Taça Rio Reeditando a final do ano passado Em que o Flamengo Se deu melhor Assim como esse ano O Botafogo amargurando mais um Um revés Mais um prejuízo Bom, o primeiro jogo da final Foi um a zero do Flamengo Vocês já sabem Gol do Obina Aquele sortudo E no segundo jogo O Botafogo com força total Confiando que o Flamengo estava cansado lá Que veio do México Depois de golear o América Acabou que perdeu novamente por 3x1 O jogo começou bastante em fadonho Muito chato Pegada As pessoas mais saiam na porrada Do que jogavam bola Muitas faltas Cartões Até que o Lúcio Flávio Numa dessas milhões de faltas Fez uma cobrosa Despretenciosamente A bola passou pela área inteira do Flamengo Que ficou na frente do Bruno Bruno se perdeu E a bola passou por cima do ombro dele Um grande erro Mas foi o único erro do Bruno na partida E depois ele agarrou muito Obina No segundo tempo Ou seja, o Botafogo passou para o segundo tempo Já feliz da vida 1x0 Esse resultado era ótimo Porque ia para os pênaltis Pelo menos Porque o Flamengo tinha ganho o primeiro jogo Aí o Obina aos 3 minutos Acabou com a festa Entrou E marcou Um golzinho lá dele Também meio sem vergonha A bola foi alçada na área Ele chutou de qualquer jeito O Renan aceitou O Tardelli fez o segundo gol Aos 37 minutos Com uma excelente jogada Do Juan Para o lado esquerdo Cruzou Rasteiro O Tardelli fez E o Obina Marcou mais uma vez Marcou mais uma vez E fez o terceiro gol do Flamengo E o terceiro dele na final Porque ele fez um no primeiro jogo Bom, aí no final das contas O Flamengo teve três vitórias Contra duas do Botafogo A rivalidade só aumenta E o Botafogo fica um fulo Bom, João Santana Saiu do Flamengo agora Foi para a África do Sul Seguiu seu sonho De ir para uma Copa do Mundo E agora quem entra no lugar É o Caio Júnior Vice-campeão Lá de Goiás Goiás, que era o time Que ele treinava Perdeu para o Itumbiara E com o gol do Lundu Que vai para o Vasco É bom vocês anotarem isso Bom, é... Isso aí Falando em vice O Vasco parece que passou Sua alcunha desgraçada Para o Botafogo De vice-campeão Bom, nada contra Com todo respeito Eu acho que é melhor até ser vice Do que ser a quarta força Eu não sei Mas se você quiser Ver um pouco de discussões Descontraídas e reverentes É só você acessar O nosso TV Mais de Esportes Dessa vez, nessa semana Com o Hugo Mirandela Com o Luiz Portilho E com o Vitor Elias É com vocês E vamos às rapidinhas políticas O presidente Lula Deu um incentivo Para a população Denunciar os postos de combustíveis Que aumentaram o preço da gasolina E isso porque a Petrobras Reajustou em 10% a gasolina E em 15% o óleo diesel Na distribuição Para os comerciantes Dos produtos Porém, o governo Reduziu a contribuição De intervenção Do domínio econômico Lula disse que somente O preço do diesel Pode subir Mas até 8,8% A denúncia pode ser feita No link Fale conosco Do site www.fazenda.gov.br No último domingo A província de Santa Cruz Na Bolívia Aprovou sua autonomia E referendo Realizado na região Antes mesmo Da divulgação Dos resultados Das urnas O governo De Evo Morales Classificou o publicito Como um fracasso Por considerá-lo Ilegal E separatista Através do Estatuto Santa Cruz Receberá o direito De gerir competências Restrito ao Estado Nacional Como educação Justiça Segurança E economia E essa foi mais uma edição Do telejornal O ERJ Online Não se esqueça De acessar o nosso blog Blog da tv OERJ.blogspot.com Até uma próxima conexão Até lá